O Palmeiras deixa a escolha de número da camisa de Felipe Anderson nas mãos da torcida. Maior contratação dos últimos anos do Verdão, meio-campista finalmente se apresenta. Devidamente apresentado pelo Palmeiras, o meio-campista Felipe Anderson finalmente chegou ao Palmeiras de forma definitiva, após ter sido anunciado meses atrás. Vindo do Lazio, da Itália, o jogador começou a treinar com o restante do elenco na manhã desta quarta-feira 3, além de Felipe Anderson, o meio-campista Maurício, ex-internacional, e o lateral-direito Agustin Giai, ex-São Lourenço. Também estiveram ao lado dos jogadores do elenco do Palmeiras no treinamento. E para celebrar o maior reforço do clube nos últimos anos, não em questões de dinheiro, mas com certeza em peso do nome, o Palmeiras preparou uma ação e tanto para incluir os torcedores apaixonados pelo Verdão na contratação. Qual número Felipe Anderson usará? Ao anunciar a chegada do meio-campista, o Palmeiras também divulgou uma ação especial para a apresentação de Felipe Anderson. A torcida ao viver de poderá escolher o número da camisa que o jogador vestirá no Verdão. Entre as opções estão os números 9, 19, 93 e 99. A camisa definitiva de Felipe Anderson será escolhida pelos torcedores através do aplicativo do clube, em uma enquete, que estará aberta até às 18h, horário de Brasília, do dia 10 de julho. A revelação do número vencedor será no dia 11, antes da partida contra o Atlético Goianiense, no Allianz Parque. Felipe Anderson será apresentado para a torcida antes do confronto. Gostei muito desta iniciativa do Palmeiras e estou ansioso para descobrir qual número torcedor vai escolher para mim. Independentemente da opção ganhadora, é uma honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil, disse o jogador. Chegadas no elenco do Palmeiras para suprir desfalques. Um problema tomou conta dos bastidores do Palmeiras na manhã desta quarta-feira 3. O volante Zé Rafael, que já ficaria de fora da próxima partida diante do Grêmio, na quinta-feira, 4, por conta de uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo, teve lesão constatada. O camisa 8 passou por exames na última terça-feira 2, e teve apontada uma contusão em sua coxa direita. Isso preocupa para a sequência da temporada, visto que não há uma previsão para seu retorno. Ana Thaís elogia Richard Rios, do Palmeiras, na Copa América, jogando demais. Volante do Verdão está disputando a Copa América pela Colômbia e vem chamando a atenção da comentarista da Globo. Destaque em sua seleção. O Palmeiras tem um dos principais times do futebol do continente e, com isso, tem jogadores constantemente convocados para suas seleções. São os casos do zagueiro Gustavo Gomes e o volante Richard Rios. No caso de Gomes, o zagueiro já está eliminado da Copa América com a seleção do Paraguai e vai retornar ao Verdão. O defensor está fora do jogo contra o Grêmio, mas fica à disposição de Abel diante do Bahia no domingo 7. Já o volante Richard Rios vem se destacando com a seleção da Colômbia e sua atuação contra o Brasil, na última terça-feira 2, fez ele ser elogiado pela comentarista Ana Thaís, da TV Globo. Camisa 5 acima da média. Estou vivendo um relacionamento sério com o futebol da Copa América de Richard Rios. Ele está destruindo muito. Jogando demais, disse a jornalista que falou das qualidades do colombiano. Ele é muito liso. Volante que dribla merece um lugar no céu. Camisa 5 de verdade. Bate, joga, vai pro ataque, volta. Cracasso completou Ana Thaís. O meio campista foi titular em todos os jogos da Colômbia na Copa América. O time colombiano empatou ontem com o Brasil e terminou em primeiro lugar do Grupo D. Nas quartas de final, a Colômbia enfrenta o Panamá e com isso, o volante segue desfalcando o alviverde. Palmeiras recebe sondagens pelo atleta. As notícias do Palmeiras dão conta que Barcelona e Juventus têm interesse no camisa 27 do clube paulista, mas a presidente Leila Pereira não quer vender. O vínculo do atleta de 24 anos com o Verdão vai até o fim de 2026. Richard Rios chegou ao Verdão em 2023 após se destacar no campeonato paulista pelo Guarani. Nesta temporada, o meio campista tem sete jogos no Brasileirão e um gol marcado. Barcelona ou Juventus? Palmeiras toma decisão sobre venda de Richard Rios. Richard Rios do Palmeiras desperta interesse de clubes europeus por sua participação na Copa América. O volante Richard Rios desperta interesse de clubes europeus e sua saída tem ficado cada vez mais noticiado nos últimos dias. O colombiano tem sido um dos destaques do time comandado pelo técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Algumas grandes equipes fizeram contato com o staff do atleta nos últimos dias, como Juventus Ita e Barcelona, ESP. Mas o Palmeiras não tem interesse em vendê-lo no momento, segundo informações do lance. Titular absoluto do meio campo colombiano, ao lado de Lerma e James Rodrigues, Rios está focado com conseguir conquistar a Copa América neste ano e depois, retornar para o alviverde e buscar títulos. Manter o elenco. Valorizado, Rios é destaque da Colômbia e naturalmente chamaria a atenção de equipes europeias. A ideia de Abel e do departamento de futebol, no entanto, é manter jogadores importantes do elenco, ainda mais depois das vendas recentes, como Luan e Luiz Guilherme. Richard Rios chegou ao Palmeiras em março de 2023, após observação do clube para contratar destaques do Paulistão. Na ocasião, ele se destacava pelo Guarani e chegou como uma aposta. O alviverde pagou 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do volante e depois, ainda comprou mais 10% por 1,5 milhão de reais. 14% são do Guarani, 6% do Flamengo e 10% do próprio jogador na negociação. Com o contrato renovado com o Palmeiras até o final de 2026, Richard Rios não deve sair da equipe do Verdão até o final desta temporada. Para 2025, porém, uma venda pode ser baixada pelo departamento de futebol. Titular na maioria dos jogos do Verdão na temporada, Richard Rios vem crescendo dentro do Palmeiras, principalmente após a queda de rendimento de Zé Rafael. Ele era titular absoluto do time antes de sua ida para a Copa América. Na atual temporada, Richard Rios possui 36 jogos por Palmeiras e Colômbia, marcando 3 gols e uma assistência. Outros times europeus estão observando o atleta, mas ainda não fizeram ofertas oficiais. Zé Rafael vira problema no Palmeiras e lesão provoca desfalque para a sequência da temporada. Jogador precisou passar por exames após problema estourar no Clássico contra o Corinthians. Verdão na briga pelo topo O Palmeiras volta aos gramados nesta quinta-feira 3 em duelo contra o Grêmio, válido pela 14ª rodada do Brasileirão Série A. Depois de bater o arquirrival Corinthians na última rodada, o Palestra entra em campo para engatar uma sequência de vitórias. A partida, que será disputada em Caxias do Sul, é de vital importância para conquistar a liderança, afinal, apenas um ponto separa o Verdão do Flamengo, que está em primeiro colocado com 27 pontos. Entretanto, a equipe comandada por Abel Ferreira deve ter mudanças, já que tem desfalques. Nesta quarta-feira 3, a equipe encerrou as preparações e teve uma indigesta notícia informada pelo Departamento Médico Alviverde. Isso porque Zé Rafael, que já ficaria fora do jogo contra o Grêmio por conta de suspensão, teve lesão constatada. A informação é do portal Globo Esporte. Camisa 8 deve ficar fora pelas próximas rodadas. O camisa 8 do Palestra passou por exames na última terça-feira 2, e um dia após a avaliação, foi apontado contusão em sua coxa direita. O problema preocupa o Verdão para a sequência da temporada, tanto que não há uma previsão para o seu retorno. No Departamento Médico, o Palmeiras também tem Murilo, Lázaro, Rômulo e Bruno Rodrigues. No entanto, também tem retornos como o de Aníbal Moreno e Rony. Nova cria em cena na academia. A ausência de Murilo, que se recupera de uma entorce, abriu uma inusitada vaga entre os relacionados da equipe. Isso porque a Abel acionou o zagueiro Benedetti, cria de 18 anos, que ficará como opção no banco de reservas. Contudo, o Palmeiras deve ir a campo com a provável escalação. Chegada de Tiquinho Soares ao Palmeiras é brecha válida para a torcida. Atacante não vive bom momento no Botafogo, foi vaiado e criticado pela torcida, ficando sem clima no Rio de Janeiro. Ao viver, despedem sua contratação. Torcida protesta contra Tiquinho. Torcedores do Botafogo picharam os muros do estádio Newton Santos, na madrugada desta sexta-feira 23, em protesto ao momento ruim da equipe. Tiquinho Soares foi o mais mais hostilizados e a torcida do Palmeiras acha um bom momento para sua contratação. O principal alvo das manifestações foi o atacante, chamado de pipoqueiro, e teve sua saída do clube pedida pelos alvinegros. Os pichadores chegaram a apagar uma arte no muro do estádio feita em homenagem ao jogador. Vândalos hostilizaram o camisa 9, que perdeu um pênalti no empate em 1x1 com o Aurora, na estreia da Libertadores, e pediram que ele deixe o Botafogo. O Palmeiras está em busca de um centroavante no mercado. Segundo André Hernan, após o anúncio de Rômulo, o Palmeiras foca na busca por um centroavante para suprir a saída de Hendrick. Com cautela, o alviverde sabe que as opções são escassas no mercado da bola. Veja alguns comentários. Vem ser feliz no verdão. Aqui estamos acostumados com o jogador perdendo o pênalti. Abel ia ter que trabalhar muito o mental dele, no Botafogo que só disputou o brasileiro não consegui manter o mental. Imagina no Palmeiras que disputar tudo e ainda assim é muito cobrado. KLKK. Ele tá peidando pra cornetas dos faíscas. Imagina as porradas que vai levar aqui. Vai jogar de fralda cheia. O pior é que eu aceitaria. Ele é forte, rápido e sabe fazer gols. O problema dele é de confiança. Depois que perdeu o campeonato e a artilharia no ano passado perdeu tudo. Acha uma troca justa dele pelo Breno Lopes, ou ele pelo Rony. Todos precisam mudar de ares. Com certeza não é uma má fase que vai apagar o brilho de um jogador de qualidade. Seria bem-vindo. Oxi, só vem papai. Vem pra ser banco do flaco. Quando for pra utilizar ele vai dar certo. Palmeiras também tenta a permanência de Hendrick. O Palmeiras pede ao Real Madrid para ter Hendrick até dezembro de 2024. Espanhóis devem responder até abril. Permanência envolve a contratação de Mbappé pelos madridistas, segundo informações do Gol. Apesar disso, o renomado jornalista Fabrício Romano, não há chance de Hendrick ficar emprestado no Palmeiras até dezembro. Palmeiras sabe que não tem chance desta situação acontecer, de fato, no meio do ano. Hendrick receberá mais uma visita do Real Madrid em solo brasileiro na próxima semana. A intenção da comitiva é reforçar o desejo do clube espanhol em contar com a joia na próxima temporada, descartando o empréstimo para o Palmeiras ou para outra equipe da Europa. Juni Calafá, dirigente do time espanhol e que esteve ligado na contratação de Hendrick e de outros brasileiros como Vinícius Júnior e Rodrigo, estará no Brasil, ao lado de um representante de Florentino Pérez, presidente do Real.